A maioria das pessoas tem a vida bloqueada e não se dão conta disso. Como assim, Ivan? Elas têm bloqueios, bloqueios fortíssimos, que estão com elas há muitos anos. E o pior sobre os bloqueios é que eles são inimigos invisíveis. Você não sabe que tem bloqueio. Então, um inimigo que você não sabe que existe, você não tem como lutar contra ele, muito menos vencê-lo. Esse é o assunto desse vídeo aqui. Desde que você nasceu, durante a sua infância, você começou a ser bloqueado já no útero materno, infelizmente. Mas durante a sua infância, especialmente entre os 6 e os 10 anos, nessa idade, houve, basicamente, 9 figuras, que começam com a letra P, que bloquearam você. Os bloqueios vêm através de acontecimentos, de fatos, de lugares, principalmente de frases, afirmações que aquelas 9 figuras, que tinham autoridade sobre você, fizeram várias e várias e várias vezes. Alguns de nós, enquanto crianças, a gente ouviu tantas vezes aquilo, que aquilo ficou cravado na nossa mente, está no subconsciente. E o pior é que a gente acabou acreditando naquilo. Eu chamo de os 9 P's que bloquearam a sua vida. Na realidade, são 17 P's que eu já identifiquei. Mas o assunto aqui são os 9 principais. Quando você não entende isso, quando você não sabe o que é um bloqueio, como que ele foi criado, quais frases foram usadas, como que ele entrou na sua mente, como que ele bloqueou você, segurou, amarrou você, você não tem como se livrar dele. Por que, Ivan? Porque, enquanto você era criança, preste atenção, a criança, ela não tem defesas. A criança é indefesa. Essas 9 figuras, elas tinham autoridade sobre você. Esses 9 P's. E com intenção ou sem intenção, porque nem sempre é com má intenção. Às vezes, essas figuras, elas eram amargas, elas eram fracassadas, elas eram más, às vezes elas tinham maus sentimentos, mas às vezes não. Às vezes, a própria pessoa, ou seu pai, sua mãe, um desses P's, às vezes a pessoa não tinha essa intenção. Mas você já deve ter ouvido falar aquela frase antiga. A estrada que leva ao inferno é pavimentada com boas intenções. Então, de boas intenções, o inferno está cheio. Não é essa questão. A questão é que, com intenção ou não, você foi bloqueado ou bloqueada. Esses 9 P's, é importante você conhecer. Os bloqueios, o que é, quando eles foram colocados, qual poder que eles têm. Porque, quando você era criança, você não tinha defesa contra a dor. Então, a criança, em geral, ela não consegue lidar com a dor. Tem farta literatura sobre isso. Crianças que são abusadas sexualmente, crianças que são espancadas, crianças que são molestadas moralmente. O que acontece? Há uma tendência da criança, como ela não consegue lidar com a dor, ela, então, bloqueia aquilo, ela arruma um subterfúgio mental, ela se esconde e ela bloqueia aquilo para não lidar com a dor. Aí, o que acontece? Ela vai crescendo e, quando ela chega na fase adulta, ela é um adulto que, ainda lá por dentro, é criança. Mas, aquela dor ainda está guardada lá. Por que é importante desbloquear? Por que é importante conhecer o que é um bloqueio? Quem são os 9? Recordar como é que foi bloqueado. Porque aí, agora, você é adulto. Agora, você consegue lidar com a dor. Então, no desbloqueio, você chama, reconhece aquilo, lida com a dor e desbloqueia. Você já teve, alguma vez, na sua casa, um cânion entupido? Na pia, na caixa de gordura, ou vaso sanitário? A água não consegue passar. Aí, você tem que chamar uma pessoa, a pessoa vem com aquele motorzinho, aquela maquininha, aquele cabo flexível assim, põe aquele lá dentro do tubo, liga o motor, aquilo vai girando até desbloquear. Aí, a água corre normalmente. Imagina, na sua vida, é exatamente assim que acontece. Tem muita gente, ó, que abre o negócio e fecha, quebra a empresa, quebra a empresa, quebra a empresa, ele não sabe por quê. Tem gente que já casou um monte de vezes, nunca dá certo, sempre termina o divórcio. Tem gente que tem sonhos, nunca consegue realizar. Tem gente que não consegue ir bem, nunca tem saúde. Tem gente que não consegue emagrecer. Tem gente que não consegue engordar. Tem gente que não consegue concluir nenhuma faculdade, nenhum curso, nada que comece. E, às vezes, a pessoa não sabe. Nem sempre é culpa dela, responsabilidade dela. Não gosto da palavra culpa. Nem sempre é responsabilidade dela. Às vezes, ela está bloqueada e não sabe. Marca aí na sua agenda, ó. Dia 27 de junho, eu vou fazer lá em Belo Horizonte, num lugar maravilhoso chamado Carman. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer a Carman. Eu vou fazer lá no Auditório Belíssimo, uma palestra presencial. Você que me segue e mora na região de Belo Horizonte, será uma palestra presencial, dia 27 de junho. A renda é toda para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E o tema é os nove P's que bloquearam a sua vida. Vou falar profundamente sobre isso. Se você mora na região e você quiser estar lá comigo, será um grande prazer te conhecer, te dar um abraço, tirar fotos, conversar, ou rever você, caso você já tenha, caso você já me conheça. Se você não mora na região, em qualquer lugar do mundo que você more, essa mesma palestra, ela será transmitida ao vivo para o mundo todo. Porque eu tenho alunos em várias partes do mundo. Então, você pode participar online também. O link para a pré-inscrição, ele está aqui na descrição e no primeiro comentário. Você clica, você vai para dentro de um grupo onde estão todos os pré-inscritos. E no final dessa semana aqui, eu não sei que dia você está assistindo a esse vídeo, no final dessa semana, por volta do dia 20, a minha equipe vai separar os dois grupos, deixando um grupo para quem vai participar online e um grupo para quem vai participar presencialmente. E ali serão dadas todas as informações. Toda arrecadação será voltada para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Então, é uma excelente oportunidade de você aprender sobre esse tema e você ainda de quebra ajudar aqueles que precisam. E nós sabemos que nossos irmãos do Rio Grande do Sul precisam. Imagine você. Agora as águas estão baixando. Em muitos lugares elas baixaram. Imagine a destruição. Imagine você ver tudo que você juntou a vida inteira perdido. Agora é hora de limpar. Eles estão limpando tudo. Imagina como é que é. E tem que reconstruir tudo. Só que tem coisas que só dá para comprar com dinheiro. Por exemplo, eletrodomésticos. Como é que você vai doar? Como é que uma pessoa vai doar? Até tem alguém que doou, mas é mais difícil. Então, tem coisas que têm que ser compradas. Então, já fiz movimentação para ajudar crianças. Lenço umedecido, fralda, leite e tal. Mas esse caso, nós estamos arrecadando mesmo. É espécie para poder comprar coisas para eles lá. Será totalmente revetido para lá. Para o ministério belíssimo que tem lá também. Depois eu te dou mais detalhes. Os nove P's que bloquearam a sua vida. E aí, o que você acha? O que você achou desse vídeo? O que você achou desse assunto? Põe aí nos comentários para mim. Deixe o teu like ou o teu dislike. Apoie o canal também. Me ajude a continuar produzindo esses vídeos aqui. Quando você faz essas coisas que eu peço, curte, compartilha, comenta, apoie o canal, se inscreve. Você está ajudando o canal a crescer e leva esse conhecimento para muito mais pessoas. Um pequeno gesto seu beneficia um monte de gente. Acredite nisso. Eu te agradeço por ter assistido a esse vídeo. Eu espero que Deus coloque no seu coração as melhores ideias, as melhores coisas. Que Ele te abençoe imensamente. Você, sua família, seus sonhos, seu trabalho, seu dinheiro, seu sono. Tudo o que tem na sua vida. Longos dias e belas noites para você. Você seja muito feliz ao lado das pessoas que te amam e são amadas por você. Muito obrigado. 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 Obrigado.